Era uma vez 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 A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Quem já foi criança um dia Já longe de tanto fumaça A menina que manda seus beijos Com graça me faça rir Me faça feliz Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove, não molha Não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Anoitecerá Na estrada o farol De quem se foi Já não ilumina Quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Que na rua Dia desses me perdi Esqueci completamente De vencer Mas o futuro Lá daria Inse Infinita Paz Já longe de tanta fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir Me faça feliz Feliz Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove Não molha Não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer Anoitecerá Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te vejo